E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes, certeiro Igual o hip, compro, tem negativo Com o vídeo E aí galera, beleza, chegamos aqui nessa sexta patifeira, jovens, com o Rocket League Fazer um tempinho que eu vou trazer Hoje, mano, eu tô com tempo, consegui adiantar os vídeos, velho Eu vou jogar Rocket League até fazer bico, viado Vocês não estão ligados de saudade que eu tô de jogar aqui Tranquilão, tá ligado? Jogo uma partida e gravo uma, não gravo a outra Mas é assim, hoje, vamos ver se pelo menos eu consigo gravar com o melhor resultado Ai, caralho, bati muito mal, velho Eu queria pegar meio que no cantinho, eu tava meio sem ângulo pro gol Beleza, a bola já foi jogada pra lá Agora que eu percebi que eu sou do time azul, velho Eu não tinha nem observado isso ainda Oplas, consegui ver aquela roubada de bola master Uh, cuzão Tá, uma coisa que eu ainda não me adaptei muito bem Esse negócio de quando a gente dá essa peruquetada voando pro alto Ele só roda, né, que nem um parafogo Bolaço, jovens, abrimos o placar Eu fiquei ali, né, cornetando Essa bola aí tava ali por minha causa Então assim, uia, uia, cê é louco, hein, cuzão Caralho, que golaço Deixa eu mandar um nice shot Nice shot Nice shot Cara, você não gosta de jogar em português Eu tô moscando, jogando ele em inglês até hoje Que pá, viu Fica a dica aí que eu sou bem burro pra essas coisas Provavelmente sim Deixa eu dar um turminho aqui Dá um turminho aqui Pega esse aqui Ajeita a bola Vamos ver Essa bola aí vai ser, vai ser quicada Vai ser quicada pra parede Alguém O brother tentou chutar ali Ganhou Uou Ai, caceta O cara me tirou, velho Caralho Mas foi muito quase, hein Eu mandei bem nessa Dei uma piruletada ali na hora certa, jovens Joga pro meio Joga pro meio Ah Porra Ajeitei? Não, eu piorei a situação ali Eu dificultei um pouco Pô, time Desculpa, time Desculpe, time Meu Deus Eu não faço ideia das expressões faciais que eu faço Jogando esse bagulho aqui Ai Tem que rolar um controle psicológico Pra gente jogar o bagulho, né Sem Ai, eu errei Eu errei Você não fez o que eu errei Essa, viado Consegui Devolver Puta que pariu Se vai um pouquinho pra direita Ia ser um belíssimo Ai, errei de novo Caralho Tá, tá O osso aí, jovens Tá bem osso Calma O posicion Ih, cuzão Aí, bom O brother já chegou com tudo ali A gente já vai chegar aqui por fora Tenta posicionar Vamos lá, time O meu ranking ainda está no nível pró Eu acho que agora vai rolar De chegar a 6 Ah, filha da puta Caralho, essa parte daqui Ua Deu uma bicicleta Mas joguei meio aqui Lá pra direção do gol Estou preocupado Caralho Nossa, pegou na trave Ó, rolou Ó o contra-ataque ali O cara fez Foi meu Que gol cagado Porque eu dei essa bicicleta aí, ó Aí a bola foi O cara bateu Ela quicou Ela foi voltando sozinha O idiota jogou O próprio gol Tentou atirar Ai, meu Deus do céu Tem algum botão? Eu sou foda I got it Eita, cuzão Eita, cuzão Os caras são burros pra caralho Tio, mano Golaço Eu duvido que vocês já tenham visto Um gol tão Tão cagado Quanto esse, né, véi Eita Pera, pera Ah, esse aqui cá é minha Ah, não quicou Nossa, mano Ninguém deixa quicar Tem uma partida só Que os caras deixaram quicar Que eu fiz, tipo, infinitos gols Tão do quê Que é muito fácil, né Fazer gols Oh, filha da puta Ele tirou a parede de certo Valeu, amigo Valeu pelo empurrão, amigo Calma, posiciona Vamos com calma Sai daqui, tio Sai 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 Bosta Foi muito Quase que eu tirei essa bola Na verdade começou com um erro meu, né Mas olha Mano, se eu fosse um pouquinho mais rápido Aqui Ai, olha eu ali Olha eu ali Olha eu ali Eu tinha que estar um pouquinho mais na parede, talvez Acho que É que ela já estava muito dentro do gol, né O cara pegou no ângulo bom ali Mano, a gente está ganhando Ó, o brother ali vai defender Ah, eu errei Puta, eu recei muito torto, mano Ah, e agora? Puta, essa bola quicou Muito, véi E a galera não deixa a bola quicar, né Isso é uma merda Quicar no chão Que eu digo Ah Puta, pera que ela vai rebater Calmou Ah, filha da puta Calma Ah, cacete Puta merda Opa, opa Uh, cuzão Cuzão Saiu Não saiu, cuzão Agora vai Agora vai Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Golaço, time Enfriamos 3 a 1 Para garantir essa vitória Está sofrendo Eu estou aqui O coraçãozinho Está que bate, Nex Você é louco E partida apertada, né Mano Puta, as ranqueadas são Ai, eu vou ficar defendendo Como é que eu aviso aqui, ó Eu quero avisar que eu vou defender Ah, não, não Então vê Ah, gol Uh Uh Caralhão Foi pro gol Nossa senhora Pô, gol Já, com direito Ó, piruletinha, Lec Nossa, o gol até agora Não está acreditando no meu gol do 2, não Foi o gol mais cagado da história, né Ó Ó, essa ajeitada Nossa senhora, já Mas o pessoal está ali Nice shot, nice shot Joga dinheiro em mim, Lec Esses caras aí Porque eu sou um jogador de futebol profissional Acho que eu tinha que vender meu passe pra Europa, velho Não, que nem o garoto Neymar, entendeu Essa é a real Vou, vou, vou procurar um clube europeu aí Pra jogar Um daqueles times na Itália que pagam bem Ah Meu filho, falta aquele bola Não, moço O moço, ele passou reto, gente Meu Deus Meu Deus Agora foi Ou não foi Opa, que cor Ih, ela vai vir pro meio aqui, ó Ai, que bosta Nossa, que ângulo terrível, velho Ela veio pra cima de mim, tipo Nossa, não tinha o que fazer Ah Tome essa cabeçada pra Kika Kika a bolinha Ah, não deixou ela Kika nem fudendo, velho Caralho Eu estava no ângulo muito bom ali Fazer esse Caralho Errei Agora foi Mais um Não foi Agora foi Não foi Ai, meu Deus Os caras Close one Foi por pouco essa Foi por pouco Ah, errei, velho Errei, velho Errei Vacilí, jovens Ah Ah Nossa Senhora Meu Deus do céu Nossa, como é que pede desculpa Sorry Sorry, Tim Sorry, Tim Ai Caralhou Vamos lá, galera Vamos rebater nessa bola bonitamente Aí vai sopar Ai, pegou Ó, o ângulo tá bom pra mim, garoto Ah Não, não vai dar O cara vai defender Filha da puta Cara, eu queria muito pegar um jeito de recuar Sem precisar ser essa rézinha aqui, velho É que essa ré é o jeito mais rápido de você voltar, né No mapa Eu queria ter um jeito tipo de Oh Peguei Voei melhor, hein, jovens Voei melhor que o cara, jovens Voei melhor que o cara Imitei, garoto Ah, garoto Ah Me desculpe Desculpe Antes eu sou uma lenda nesta brincadeira aqui Que a gente chama de Rocket League Né Eu sou Desculpa, gente É a verdade É que eu sou uma lendinha Eu não sou muito Ah, meu Deus Patifo, melhor jogador de Rocket League do mundo Não Mas eu dou pro gasto, né, jovens É a intenção É dar pro gasto É fazer um vídeo agradável aqui pra vocês Uh Uma vitória sofrida Mas mentira Foi fácil Mas foi bonito Eu ganhei uma Blue Checkered Flag Logo agora Ganhei essa bandeira feia, né Ninguém usa bagulho nessa altura do campeonato Deixa eu mostrar pra vocês O meu nível Ranqueado Tava 599 Antes da partida E agora estou 599 Eu tava 599 E ele Foi pra 599 Não entendi, senhores Bom Enfim Tô bem triste mesmo Mas a gente vai terminando por aqui Esse vídeo Eu sei que ficou curtinho Galera Mas hoje é sexta parte feira, né Precisamos aí descansar Ver nossas namoradas Qual que são os planos de vocês Espero que vocês vão jogar muito videogame Na semana eu vou gravar Normal Então A gente vai se ver em muito mais vídeos Eu percebi que o feedback do Rocket League Deu uma caída Eu queria saber se vocês ainda tem interesse Em Rocket League Enquanto eu vou falando Eu vou arrumando meu carro, tá Porque É normal Às vezes o jogo tá no hype Uma coisa e tal Eu gosto muito disso aqui Eu me divirto Absurdo jogando essa bagaça, né Então Provavelmente vai continuar ainda por um tempo Mas Sempre que vocês Tipo assim Cansarem de algo Tiveram sugestão de outra série Seria legal que vocês comentassem Porque Eu não sei, né Sozinho Eu nunca vou descobrir essas coisas Então tipo assim Pô Patif Você podia trazer Sei lá Esse jogo tal Não sei o que Porque Porque eu tenho as séries fixas no canal Hoje eu acho que fixa GTA V e Rocket League E esporadicamente tem um Hearthstone com Marques Esporadicamente tem um jogo de celular, né E tals Mas eu acho que fixo mesmo é GTA e Rocket League aqui no canal Então Se eu sentir que deu uma queda A gente pode colocar outra coisa no lugar Ou mais uma série Não sei Deixem seus comentários Eu tô com planos pra começar o Ark E vai ser em galera Eu já conversei com o pessoal pra participar O estéreo provavelmente vai participar E eu vou tentar ver mais gente Ver com o Drizzy também Que ele gostou da ideia de gravar É Como é que fala? Ah, então enfim A gente tá vendo outras coisas aí Outras alternativas também Para o canal Beleza, pessoal Cara Eu tô com flowers Mas pelo barulho Mas eu não gosto muito do flowers Eu gosto do bubbles também Mas eu prefiro ion Vou colocar o ion Azul Ou neon cat É, ion azul Acho que foi o que eu mais gosto Então beleza Beleza, pessoal Então é assim que a gente vai terminando esse vídeo Espero que tenham gostado Eu preciso da variação de vocês Como sempre Então não esquece de deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais cantando Essa antena é de longe É mais legal Ah não Essa aqui também é legal pra caralho Então é isso aí Muito obrigado Terei ajudado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu